Olha só gente, trazendo aqui pra você no Moda Center Santa Cruz eu tenho peças a partir de 10 reais Isso aqui é o quinto mamadeira né? É, o quinto mamadeira. Porta mamadeira pessoal Ao preço de 10, as bolsas aqui de 15 reais Ó minha amiga tá aqui viu, a Andréia está por aqui Pra trazer pra você então aqui minha amiga, bom dia Bom dia E aqui no calçadão a gente tem aqui a John Baby, um envio aí, quantas peças hein? A partir de 300 reais a gente tá enviando 300 reais de compra no Moda Center né? Tá fazendo correios? Não, por enquanto só aqui mesmo Só a excursão de transportadores aqui Gente, a partir de 300 reais em compras a Andréia e a John também né? Está aqui pessoal, esperando você, olha só, são lindas bolsas Com padrão aqui diferente pra você, a John Baby e todos os padrões pessoal 15 reais aqui, eles tem essas bolsinhas de costas aqui Aqui a gente já tem peças a partir de 35 reais aí, duas peças hein? John Kitty, 35 reais A grande, a pequena Pessoal, já vou trazer esse contato aí pra você Que o fornecedor aqui é diferente Está esperando você, 0819-9863-1561 0819-8446-8578 No Calçadão Miguel Arraes, rua G, box 86 e 88 Diz pra mim aí onde você tá assistindo esse vídeo hein? Eu tô respondendo a vocês aí também, tirando dúvidas Ó, já tem aqui pra você aqui Aqui já é os kits 5 peças 5 peças, e quantas aí? Esse aqui fica de 80 80 reais Aqueles de cima, fica no valor de 90 reais 90 reais E essa já aqui, fica no valor de 100 reais 100 reais Uma bolsa mais armada, mais material melhor Pessoal, isso aqui é tudo bordado hein? Tudo nos bordados aqui, nas etiquetas A John Baby está aqui, então esperando você no Calçadão Miguel Arraes Aqui a gente já tem de conta aí hein? Aqui fica de 60, ela no valor de 3 peças Ó gente, 60 reais aqui, 3 peças Muito bom 60, 4 peças Gente, padrão aqui diferente pra você aqui ó Bolsa saída maternidade a gente tem pra você aqui no Calçadão Miguel Arraes É fornecedor top, pra você levar já pra sua confecção E pra revenda e também aí pra sua criança Vai nascer aí a criança A gente tem aqui pra você a John Baby Muito lindo pessoal Olha as bolsas, de 35 reais Mais uma vez aqui o contatinho pra você Vai lá no Instagram também, que eles tem Instagram John Baby está no Instagram E você aqui já confere com a gente E compartilha aí De 10 reais aqui ó Pra vocês Variedade top E aqui de 15 reais Muito bom Você conferindo com a gente Se ligando Compartilhando e conferindo A John Baby Essa aqui tá ali? 60 reais, 4 peças 60 reais, 4 peças Gente Bom demais hein? Olha só Top e diferenciado Se liga com a gente Vai compartilhando, vai conferindo E leva já pra sua confecção A John Baby Aqui no Moda Center Santa Cruz Esperando você Tá lindo demais pessoal Essas bolsas hein? E você já conferindo com a gente Olha só pessoal Trazendo aqui pra você roupas infantil Gente, no canelado Eu tenho pra você aqui peças De 8 reais Olha só o padrão aqui pra você Da Gabi Kiddes Que está aqui esperando você No calçadão Miguel Arraes Com lindas peças Olha só o padrão aqui gente Os tamanhos é PMG PMG Tamanho único Veste até uma criança de quantos anos? 6 anos? 5 anos? 6 anos 6 anos né? Olha pessoal Tem shorts aqui Assim ó Muito linda Os shorts são PMG Olha só o tamanho aqui ó Veste uma criança aí De 5, 6 anos Olha isso aqui O conjuntinho tá apenas 15 reais Beleza? 15 reais As peças individuais aqui ó São preço de 8 reais Muito bom né? Pra você que chegando Se ligando O fornecedor está aqui No Moda Center Santa Cruz Calçadão Miguel Arraes E já esse contato aí Pra você pedir mercadoria 0819-7327-8941 Calçadão Setor Branco Rua Cbox 61 O envio aí é quantas peças hein? Quantas peças pra envio? 10 peças É excursão, transportadoras, quase correios Faz correios também Entrega em correios Só excursão em transportador Gente Olha só A Gabi Kids Está aqui esperando você Isso aqui é costurado hein? Muito bom Ali também ó E o canelado pessoal O canelado bem confortável Não é aqui o canelado 5 não Tem a laçana hein? Muito bom aqui Essa mercadoria pra você Da Gabi Kids Esperando você 8 reais Tem aqui as blusas Conjuntos Ao preço de 15 reais Mercadoria que vai até os 6 anos Beleza E eles estão aqui então Esperando você Não perde tempo aí Fala que veio aqui no Marcos Venda Solitama Região Leva já pra sua confecção Esse super fornecedor aqui No Malda Center Santa Cruz Esperando você Já passando por aqui E a gente já Viu que é uma mercadoria boa Com ótimo acabamento Preço bom Então a gente já está trazendo aqui pra você Chega no like Compartilha E segue a gente aí Tamo junto Olha só pessoal Trazendo aqui pra você Mais um fornecedor No calçadão Miguel Arraes A Julia Kids Está aqui esperando você Com peças a partir de 7 reais Tem shorts aqui ó Pra você É o preço de 7 reais No caneladinho Muito lindo aqui Esse short O seu manhã é PMG Veste até aqui 6 anos aí 5 anos Vai até 5 anos Conjunto tem até 12 anos É E os vestidos é até 8 Até 8 Ó pessoal Vestidos ali Está o preço de 16 reais Veste até o 8 anos Os conjuntos Vão até 12 anos É isso? Esse aqui é? É Ó pessoal Vão até o 12 anos aí Esse é o algodão né? É o algodão Gente Pra você aqui chegando Se ligando Já esse contatinho aí Pra você pedir mercadoria Eles estão aqui No calçadão Rua C Olha o box 68 Contato pra você Já pedi mercadoria 7347 4190 Calçadão Rua C Box 48 Esperando você A Julia Kids Irapint aí pessoal São lindas peças Infantil pra você Olha só 7347 4190 081 aqui no calçadão E você já conferindo E se ligando com a gente Pessoal Padrão aqui Bem diferente pra você A partir de 16 reais Vestidos Shorts Peças a partir de 7 reais Esse fornecedor aqui Está esperando você O envio é Isso é algodão gente O envio é nas excursões A partir de 10 peças Excursão Transportadoras Gente Olha só Muito legal né? Desvestido aqui Está top Veste até 8 anos aí Os conjuntos vestem até o 12 E ali tem peças de 7 reais Pra você que chega Se liga Pessoal Gostei da mercadoria Está muito top 16 reais Algodão Muito legal E você conferindo Com a gente Pessoal Chega naquele like Vai compartilhando Vai conferindo Chega no like aí Compartilha Fala que viu aqui No Marcos Vendas Soritama e região Eu levo então aí Para a sua confecção Esse fornecedor A Julia aqui Desesperando você No Moda Center Santa Cruz E você já conferindo Com a gente Bom e diferenciado Se liga Compartilha E deixa nos comentários Até onde está chegando Esse vídeo Onde você está assistindo Vamos estar respondendo Nos comentários E também tirando dúvidas De vocês Então compartilha Comenta Segue Que a gente está aí Com você É bom demais Tamo junto Olha só pessoal E a dica de hoje Para você É a RN Jeans Pessoal RN Jeans Tem para você Esse jeans assim Com brilho Para você Tem esse jeans Aqui top Com cinto Gente Calças ao preço De quarenta e cinco reais Shorts ao preço De trinta e cinco reais Olha o padrão Para você aqui Da RN Jeans Já tem peças aqui Para ser entregue Tem calças assim também Para você Jaquetas ao preço De quarenta e cinco reais Gente Com os botões cobertos Está muito linda Essas peças A RN Jeans Está aqui No Moda Center Santa Cruz Esperando você Na rua Helibox Quarenta e sete Olha o contatinho deles Zero oito Nove 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 Dois Oito Três Sete Nove Oitenta e sete Esperando você Aqui no Moda Center Santa Cruz Para você então Aqui chegando Se ligando Faz envio aí Nas discussões Transportadoras Gente Se liga aqui Nesse fornecedor RN Jeans Em Santa Cruz Do Capivaribe No Moda Center Esperando você Se liga então Compartilha Segue a gente No Moda Center Obrigado.